Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Nos últimos três episódios tivemos a felicidade de prever aquilo que estava a acontecer no mercado ou que iria acontecer no mercado e felizmente até acertarmos. Portanto, tínhamos falado numa possível paragem da subida que estava a ter, que estava a ocorrer ou uma possível inversão, atenção deixei essas duas hipóteses, ou seja, a probabilidade maior não era de subida e foi exatamente isso que aconteceu, tivemos uma pausa, porque nós estávamos em resistências importantes portanto, era muito difícil continuarmos a subir. Anteontem falámos que a volatilidade devia estar presente esta semana, exatamente isso que está a acontecer tendo em conta todas as notícias, também não era difícil chegar a essa conclusão, verdade seja dita mas no dia de ontem, por acaso, tivemos a felicidade de fazer um episódio em que falámos não só mostrámos aqueles gráficos muito interessantes ao nível das zonas de liquidação que apontavam claramente para uma subida toda a TA também apontava mais para uma subida do que para a descida bem como aquela notícia ao nível de dados on the same que mostravam que tinha entrado muito, mas muito dinheiro via stablecoins nas plataformas portanto, tudo isso apontava em princípio para uma subida e foi exatamente isso que aconteceu portanto, foi com alguma felicidade que constatei essa realidade hoje, temos um episódio muito interessante há aqui notícias que vale bem a pena ver temos também a análise técnica que temos que fazer portanto, recomendo mesmo que fiquem até ao final e também no final vou-vos mostrar algo que eu sei que começa a haver uma certa alegria um certo, não vou dizer euforia, mas contentamente mas convém termos mesmo os pezinhos no chão porque isto, na minha opinião, é apenas momentâneo e piores dias virão no futuro pelo menos a nível de macroeconomia relativamente às criptomoedas é mais difícil por ver mas assim em ponta também portanto, vamos então às nossas notícias ontem, não podíamos deixar de falar tínhamos falado, tínhamos dito que provavelmente o mercado ia reagir de uma forma positiva se tivéssemos uma notícia de 0.75 ou abaixo disso e o mercado ia reagir mal se tivéssemos acima de 0.75 portanto, tivemos 0.75 portanto, o mercado reagiu muito bem portanto, os mercados normalmente funcionam ou melhor, gostam muito do que é previsível e a previsão era exatamente do 0.75 o que eles não gostam é mesmo surpresa eles reagem muito mal a isso mas não é motivo nenhum para estar satisfeitos ou estar eufórico ou estar a mandar foguetes porque estamos a falar de uma inflação americana a rondar os 9.1% em junho e isto é a inflação que eles comunicam não é a inflação real e temos também já as taxas de juros a rondar os 2.6% o que é muitíssimo alto tendo em conta que nós falámos há uns tempos que a previsão era provavelmente para 2022 a rondar os 2% e já estamos a ultrapassar esses 2% portanto, o custo de vida vai subir bastante e obviamente estamos a falar de uma economia muito potente como a americana e tal como eu disse no episódio de ontem podemos estar perante uma recessão global pelo menos as principais economias estão a retrair de uma forma muito agressiva e estão a subir taxas de juros que também não vai ser nada fácil para a vida das pessoas e a notícia de hoje é que os Estados Unidos entraram em recessão técnica portanto, tiveram dois períodos trimestres consecutivos em perda portanto, tivemos 1.6% no primeiro trimestre 0.9% neste trimestre portanto, tecnicamente é chamada uma recessão técnica apesar da Casa Branca agora estar ali a tentar inventar uma nova uma nova definição para o que é uma recessão técnica dizem, ai o emprego, ai não sei o que não sei o que mais a economia está pujante pronto, mas a verdade e é basicamente aceito por toda a gente a nível mundial que dois trimestres consecutivos são considerar uma recessão económica e para quem não domina muito estes conceitos a nível da economia como eu até eu sei isso portanto, eu não sei porque é que eles não assumem aquilo que de facto está a acontecer o que é que eu tenho aqui mais? não tenho aqui mais nada petróleo e ouro estão a valorizar bem como o mercado de cripto portanto, está sempre muito curioso ver a reação dos mercados nós não estamos ou melhor, supostamente com estas notícias que estamos a ter quer dizer, uma das maiores economias do mundo em recessão a subida das taxas de juros o cenário macroeconómico complicado guerra na Europa quer dizer, porque rai então os mercados estão a subir provavelmente estão a subir porque estão esgotados aquilo que eu tinha falado há uns tempos atrás para o preço cair tem que haver volume de venda tem que haver pessoas que estão a vender e de facto houve uma queda muito agressiva e se calhar de uma forma momentânea começam a haver poucas pessoas ou um volume de venda de facto a baixar e quando acontece mais pessoas a comprar ou um volume de compra maior a tendência obviamente que é de subida é curioso então temos a Reescomodities a subir e temos a Bitcoin também a subir reparem, nós tivemos então as notícias que a própria meta ficou as contas da meta ficaram aquém do esperado vamos saber os resultados da Amazon e da Apple portanto não sabemos se vão ser bons ou maus mas supostamente isto não é bom para o mercado e devia levar a uma queda generalizada do mercado o que felizmente não está a acontecer para as criptomoedas há muitos indicadores que apontam que a cripto bateu no fundo era muito bom que assim fosse eu não vou subscrever essa afirmação de todo porque é a primeira vez que a Bitcoin está neste território portanto a incerteza é a única certeza que nós temos e devemos ter os pezinhos muito acentos no chão e não estar a embadarar ar com narrativas que o fundo da Bitcoin chegou porque obviamente ninguém sabe estamos a ver uma nova e completa realidade para o espaço das criptomoedas uma notícia muito interessante a atenção e chama mesmo a vossa atenção reguladores europeus estão preocupados com a falta de especialistas em criptoativos eles estão realmente aos papéis isto é um mercado muito difícil é um mercado muito técnico eu nem tento, por exemplo, a título pessoal quando às vezes eu tenho muita dificuldade em ler projetos porque aquilo às vezes parece que estou a ler chinês e não entendo algumas terminologias que eles lá aplicam e eu já anisto há 3 ou 4 anos portanto eu imagino então quem agora está a mergulhar nisto pela primeira vez portanto seguramente deve estar com ainda mais dificuldades portanto a Autoridade Bancária Europeia está preocupada com a sua capacidade de acomodar novos regulamentos de criptomoedas que vão entrar em 2025 ou seja, 2025 seria a deadline ou o prazo limite para termos regulamentação na Europa e provavelmente também iria acontecer aqui em Portugal porque Portugal está a chutar para as decisões da União Europeia e não está a querer avançar com uma decisão unilateral ou própria portanto eles alegam que tem a falta de especialistas no setor e que vai ser então complicado chegar a esse prazo com tudo pronto portanto a nova legislação coloca um forte foco nas stablecoins busca alcançar segurança jurídica para a indústria de criptoativos garantindo a estabilidade financeira em todos os 27 países membros no entanto é reconhecida a natureza muito dinâmica da indústria cripto que significa que a regulamentação naturalmente tenta ficar para trás acrescentando reperem aqui acrescentando que em 3 anos as criptomoedas podem ter se transformado em outros usos ou outra utilização e que eles não conseguem prever isso ou seja eles falam em 2025 mas também já estão a abrir a porta que nos próximos 3 anos as coisas podem mudar tantos que se calhar aquilo que estão a fazer agora ou que vão tentar fazer agora pode já estar completamente desatualizado nos próximos 3 anos boa notícia se calhar a nível de taxação de impostos as coisas podem ser adiadas má notícia eu acho que só vai entrar grande capital quando tivermos uma regulamentação generalizada portanto aqui continuando a notícia uma maneira possível de integrar especialistas com habilidades no setor das criptomoedas será naturalmente oferecer salários generosos algo que o presidente da EBA disse que não está dentro do alcance das possíveis discussões entre a agência e a comissão europeia portanto o pessoal não sequer chegar à frente e pagar às pessoas o que assim vai ser difícil não é? e eles estão também a dizer que se não fizermos bem as coisas como deveríamos fazer provavelmente vamos ter que viver com as consequências e sinceramente mais vale não estar quietinho e não fazer nada e de facto fazer as coisas como deve ser portanto estão literalmente aos papéis na Europa sobre a regulamentação o que é bom e mal como eu acabei de explicar muita atenção àquilo que está a acontecer com a Ethereum pessoal pode ser que a Ethereum esteja também a ser um dos catalisadores para o mercado de subida da criptomoeda eu sou um defensor dessa tese já tenho dito há muito tempo essa ideia portanto o interesse em opções de Ethereum ou seja as options subiu para níveis record à medida que os traders apostam apostam no merge portanto alguns nomes de fundos de edge têm sido grandes compradores das chamadas ou das chamadas calls de Ethereum ou seja na aposta de subida portanto basicamente nós temos o setor financeiro que é as options em que as pessoas apostam que quando termina a validade da sua da sua aposta vamos chamar assim o preço vai estar em determinado valor e aquilo que nós estamos a ver é que estamos a assistir a uma entrada massiva de apostas em subida de Ethereum nomeadamente para setembro ele disse setembro e dezembro ok com o vencimento de setembro e dezembro portanto os grandes players estão a apostar numa subida muito grande de Ethereum obviamente que seria mais interessante ou melhor o mercado tem esta tendência de lixar estas pessoas todas que estão a entrar de empalos a todos mas epá não sei estamos a falar de grande capital estamos a falar de se calhar de grandes edge funds como aqui estão a dizer e se se comprovar o merge em 19 de setembro acho muito pouco provável que Ethereum esteja a valores inferiores daquilo que está agora sinceramente é a minha convicção é a minha opinião só se acontecer aí um hecatombo uma coisa mais drástica mas quer dizer já temos uma guerra já temos a macroeconomia como está já temos as taxas de juros a subir o que é que pode acontecer mais só se acontecer o que o meteorito não sei digo eu também apontar que Ethereum está all time high ou seja a nível de staking no 2.0 portanto continua a subir lembrar que não vai haver despejo nenhum quando acontecer o merge portanto a venda ou a saída do 2.0 é obrigatoriamente feita de uma forma faseada com limitação ao nível diário dessa saída portanto isto já está programado para evitar um dump massivo do preço de Ethereum e também falando sobre Ethereum neste caso o Vitalik Buterin o seu CEO vamos chamar assim ele diz que a narrativa da fusão de Ethereum não está precificada e vamos aqui explicar um bocadinho isto normalmente quando há grandes notícias ou grandes momentos em ativos nomeadamente um dos maiores ativos das criptomoedas como é Ethereum costuma acontecer o fenómeno de as pessoas vão entrando vão comprando e vão levando o preço a subir e há um fomo e as pessoas vão atrás em todas as notícias e depois quando acontece o momento em que as pessoas acham ah agora isto aqui é que vai disparar acontece exatamente o oposto portanto o pessoal sai do mercado o pessoal vende e as pessoas ficam agarradas normalmente acontece isso só que ele diz que ele não concorda com isto porém o que ele está a dizer ele está a falar ele não está a falar no nível de preço ele está a falar ao nível da tecnologia portanto é um bocadinho contracenso o que eu estou aqui a dizer mas é ele diz ele também disse que achava que a atualização não estava precificada porque ainda não foi lançada esclarecendo que estava falando principalmente sobre a confiança no Ethereum e não no preço do próprio Ethereum portanto ele está a falar de uma confiança no protocolo no funcionamento do protocolo é isso que ele está a falar mas isto obviamente que é encarado como tal mas eu aqui tenho que dizer que nós vamos ter esse fenómeno não tenho grandes dúvidas nós vamos assistir ao pessoal que não está em Ethereum 2.0 a comprar Ethereum para despejar provavelmente no dia 19 de dezembro portanto não me admira nada de ver uma queda ou a 19 de dezembro ou uns dias antes para essas pessoas ganharem algum dinheiro aquilo que eu estou a dizer é o pessoal que está no Proof que está em Ethereum 2.0 não pode fazer um despejo de mercado massivo isso eles não podem fazer mas quem está aqui para especular e quem é trader obviamente que vai fazer isso e eu sinceramente também não posso criticar porque isto é um mercado a funcionar portanto outra coisa que está em cima da mesa que é o Ethereum pode ser classificada como um título após a fusão portanto toda a gente sabe o que está a passar com o Ripple e os problemas que estão a acontecer a nível jurídico que provavelmente impediu que o Ripple não atingisse o valor que era suposto atingir neste bull market anterior e portanto muita gente fala que aliás o Jerome Powell acho que é ele exatamente tinha falado que tudo o resto tirando a Bitcoin pode ser considerado títulos e então poderão estar digamos assim sob a alçada sobre a castração alçada penal vamos chamar assim a nível jurídico mas a verdade é que não há certezas se Ethereum vai ser apontado como tal portanto aqui a notícia diz que alguns argumentam que Ethereum passa no teste de Hoey portanto este é o tal teste para ver se as coisas são títulos ou não devido à maneira como foi lançado e à próxima mudança de Ethereum em Proof of Stake como os participantes de Ethereum obtêm receita com a validação do bloco na rede de Ethereum há um argumento de que os investidores de Ethereum compram ativo com a expectativa de lucro e vamos ser justos é verdade no entanto uma classificação de segurança da SEC parece improvável vamos ver o que é que vai acontecer mas isto é um dos motivos pelo qual pode levar a Ethereum a não subir tanto ou até ter uma queda ok e isto convém estar sempre presente apesar das opiniões que eu tenho relativamente a Ethereum e que vocês estão fartos de saber Nigerianos correm para comprar Bitcoin relativamente ao colapso tendo em conta o colapso que está acontecendo na sua própria moeda portanto já ontem ou anteontem tínhamos falado na Argentina a queda neste caso a queda da Naira que é a moeda nacional da Nigéria está a levar muitos membros da sua população a recorrer a ativos alternativos como a Bitcoin e as sublocoins para preservar a sua riqueza estão a utilizar em cima de tudo o peer-to-peer local Bitcoins portanto basicamente é uma troca direta que não vai às plataformas e teve um aumento de 258% nas compras de Bitcoin em comparação com os números da semana passada isto meus caros muito importante é o que eu vou dizer na minha opinião isto é só a minha opinião mas tendo em conta as dificuldades macroeconómicas tendo em conta aquilo que vai acontecer nos próximos anos as economias mais frágeis podem ter um fenómeno muito semelhante àquilo que está a acontecer com a Nigéria que está a acontecer com a Argentina que é uma fuga da sua população para moedas alternativas ou para bens alternativos e a Bitcoin e as Tablecoins e a Ethereum e outras podem perfeitamente beneficiar desta fuga de capital para protegerem os seus ativos portanto muita atenção àquilo que está a acontecer também pode ser isto é um bocadinho triste dizer mas a desgraça de uns pode funcionar com moedas para outros portanto mas é a vida infelizmente é assim equipas da Fórmula 1 removem anúncios ligados a criptomoedas atenção que isto é só em França portanto devido às leis da popularidade francesas as equipas de Fórmula 1 foram obrigadas a remover anúncios ligados a Bitcoin criptomoedas e ativos digitais apesar das restrições a França é um dos países que adotam criptomoedas mais rapidamente reparem existem 3.4 milhões de pessoas que possuem criptomoedas ou seja cerca de 5% da população total isto só mostra que a regulamentação está claramente atrasada sobre as opções das pessoas portanto resolvam isto isto não faz qualquer sentido quantidade de pessoas que já têm criptomoedas quantidade de países que permitem a publicidade de criptomoedas e agora de repente há um país que se lembra de ir contra e aliás lembro-me que a França estava a apostar muito em criptomoedas e queria avançar e essas coisas todas portanto isto não faz muito sentido mas pronto as coisas são como são as leis estão claramente atrasadas de rodapé Solana lançou uma loja nos Estados Unidos uma loja física o que às vezes as pessoas pensam que epá estes protocolos é tudo digital isto não é físico isto faz muita confusão e se calhar muita gente ver uma loja física com paredes com chão com pessoas lá dentro a falarem umas com as outras epá isto se calhar é mesmo real afinal isto é mesmo real se calhar vou-me interessar por isto e se calhar até posso comprar criptoativos e tudo portanto eu acho que isto é um bom passo foi a Solana como podia ter sido outra mas eu gostei de ver exatamente esta notícia e por causa disso que vos trouxe São Paulo realiza a primeira contratação de um jogador com criptomoedas na América do Sul quando se fala que as coisas não são reais a partir do momento que se comprou uma pizza com bitcoin as coisas tornaram-se reais agora estamos a falar na contratação de um jogador de futebol que é o Giolano Galopo não sei se é assim que se diz mas não interessa e foram com cerca de 6 milhões de dólares a forma como ele foi adquirido foi através de USDT portanto meus caros aqui está mais um passo em frente para a adoção em massa mais um passo em frente para aproximar as criptomoedas às pessoas e isso obviamente são notícias bastante bullies relativamente àquilo que eu vos tinha mostrado ontem reparem bem nós estávamos cá em baixo tínhamos estas zonas de liquidação todas aqui reparem que estas bolinhas todas aqui azuis tínhamos muitas shorts aqui a apontar e tivemos aqui um disparo e foram todas limpas portanto todo o pessoal aqui infelizmente foi liquidado lamento pessoal mas a verdade é esta neste momento estamos a assistir um pouco a um fenómeno contrário já temos 6.3 bilhões de dólares em entradas de longs portanto obviamente está aqui também este imã que mais cedo ou mais tarde pode levar o preço a cair portanto se quiserem ter acesso a isto meus caros ou pagam ou podem entrar para o premium porque eu mostro-vos isto de uma forma regular nas últimas 12 horas reparem exatamente o que é que aconteceu as zonas que estavam amarelo ok tínhamos duas zonas aqui amarelo esta aqui superior e esta inferior o que de facto dava algumas dúvidas do que poderia acontecer mas para isso é que casamos os dois gráficos este tem mais dias este era as últimas 12 horas e então aquilo que nós vimos é que nós acabámos de limpar todas estas líquidas todas estas shorts aqui foram acabadas de ser limpas e neste momento podemos ter aqui um imã para trazer o preço mais abaixo não sei se é isso que vai acontecer ou não já vos expliquei que estas ordens podem ser fechadas com lucro portanto as pessoas que estão aqui em longs podem simplesmente vender e isto não vai aparecer aqui mas é apenas um dos indicadores e não o indicador que nos vai obviamente levar a tomar uma decisão unilateral portanto isto é apenas um complemento à nossa análise e também dizer que vocês por exemplo aqui temos o Fair and Greed Index e vocês podem entrar e podem através da iBlock Capital podem aceder a isto eles têm uma série de indicadores pessoal é sério vale a pena muitos deles olha estes aqui são exclusivos Bid and Ask o Sentiment tem que ir tudo isto é gratuito tudo isto é gratuito é sério vocês podem perfeitamente aceder a todos os indicadores que eles têm aqui é inteiramente gratuito a única coisa que eu peço que é para eu também continuar a mostrar isto aqui no YouTube é que vocês subscrevam pelo meu link que está no final do episódio mesmo ali na descrição eu não ganho nada por vocês entrarem vos garanto prometo mas a verdade é que eles permitem continuar a utilizar e mostrar aos meus subscritores que foi essa basicamente a ideia proposta e eles aceitaram portanto por favor se não se importam para usufruirmos todos subscrevam via o meu link portanto aquilo que nós podemos ver aqui ao nível da Bitcoin o Fair and Greed Index reparem bem sempre que temos zonas extremadas de medo reparem foi assim no Covid mais recente tivemos também em junho de 2021 o que é que acontece depois normalmente temos uma subida de preço e temos um sentimento mais positivo em todo o mercado e reparem nós estávamos há muito tempo completamente esgotados ao nível do receio ao nível do medo e aquilo que acontece agora é que estamos a ter uma subida não sei se vai até lá acima ou nós nos 28 mil ou não mas a verdade é que pelo menos temos essa subida de confirmação e aqui pessoal de atenção e aqui para quem entrou aqui no fundo já tinha aqui uns belos 32% de lucro eu acho que já é uma subida bastante interessante ok portanto fica aqui também a análise e a dica relativamente aqui à IABlock Capital e aqui trago-vos aqui do nosso parceiro também da CryptoQuant um gráfico muito curioso portanto já falamos aqui do All Exchange Derivative Exchange Flow ou seja o fluxo de entrada para as plataformas de futuros de derivados e aquilo que nós podemos ver é que sempre temos um pico eles até puseram aqui uma baleia que é muito engraçado que eles querem dizer basicamente que são as baleias que estão a comprar e que estão a acumular e sempre que tivemos então esse pico tivemos então uma subida de preço consecutiva e quando nós temos aqui a zona das formigas a comprar se calhar não tinham jardinhas nem mais então puseram formigas o que é que não acontece temos uma zona de distribuição e então o preço depois cai e aquilo que nós estamos a ter reparem a subida é muito grande muito grande mesmo portanto podemos estar perfeitamente numa zona de acumulação curiosamente eu vim cá para trás e fui ver reparem a quantidade aqui aqui era muito grande mesmo e aquilo que nós podemos ver peço desculpa já estou aqui a estragar os gráficos não me interessa reparem subiu isto tudo mas foi exatamente no fundo do bear market de 2015 2016 reparem depois começou a cair a cair a cair enquanto o preço ia subindo 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 portanto é um indicador que na minha opinião tem validade e tem um sentimento contrário e é bastante interessante fazer essa análise e tirar essas conclusões vamos então agora analisar os nossos gráficos o dólar acho que é muito importante olharmos para o dólar para aquilo que está a acontecer ele está a ter dificuldade a cair mas eu tenho a ideia que mais cedo ou mais tarde nós vamos perder esta inclinação tão agressiva tão íngreme que aqui está presente portanto é uma questão de tempo na minha opinião nada só para sempre e muito menos só para sempre é esta inclinação não quer dizer que vamos cair de uma forma abrupta mas eu continuo a achar que esta zona verde poderá ser a prazo a zona onde o dólar vai cair antes se calhar depois de arrancar novamente mas isto pode demorar algum tempo até porque se nós olharmos aqui para o BBWP que é a zona de volatilidade nós estamos só agora estamos a cair e reparem estas 1, 2, 3, 4, 5 barras com fortes alertas para aquilo que estava a acontecer volatilidade extrema que estava a acontecer no dólar portanto uma certa alcalmia pode surgir depois de um pump tão agressivo que o dólar teve o Nasdaq muito curioso aquilo que está acontecendo no Nasdaq estou a adorar aquilo que está acontecendo no Nasdaq que eu gosto de ver as coisas a subir apesar de eu querer comprar bitcoin mais barato portanto não deixa de ser um contrassenso estes sentimentos mas seguramente vocês pensam mesmo aquilo que nós estamos a ter é que tivemos uma divergência positiva no RSI na semanal e quando essas divergências são positivas reparem aqui a branca e a laranja por norma indiciam o início de uma subida costuma ser assim tivemos depois um breakout da tendência descida aqui a branca como vocês estão a ver e agora está a acontecer algo muito importante e acho que é ou melhor acho que é mesmo muito importante peço desculpa estar a repetir novamente nós estamos a atacar o alto anterior e isto é uma tendência descida altos mais baixos constantes se nós quebramos este alto o alto anterior significa que podemos estar a inverter a tendência não estou a dizer definitiva para sempre mas pelo menos momentânea ou durante algumas semanas se calhar alguns meses não sei mas estamos numa resistência que é muito importante vamos ter aqui a moving average de 21 períodos e estamos acima da moving average de 9 períodos o que é bastante bullish portanto vamos ver se de facto nós não temos aqui uma vela de rejeição numa altura que é importante não ter essa rejeição portanto vamos ver como é que acaba amanhã o dia como é que está aqui esta vela se vocês virem um raio aqui um corpo pequenino e fizemos aqui uma doji candle não vai ser na minha opinião muito bom para a próxima semana se tivermos assim a vela como está se calhar podemos ter até uma semana muito interessante na semana que aí vem portanto vamos continuar a acompanhar relativamente a bitcoin muito curioso eu hoje publiquei no meu premium e já está completamente diferente aquilo que eu publiquei felizmente ora bem hoje de manhã nós estávamos perante uma BTC que estava neste momento a rondar que estava mais ou menos nos 23 mil portanto tínhamos um raio de pressão de venda muito semelhante e estava a levar a BTC a fazer um fenómeno muito semelhante com esta vela de 20 de julho reparem até tenho exatamente aquilo que partilhei lá no premium e eu disse que nós precisávamos de quebrar esta zona finalmente para sairmos de uma bear flag eu falei mesmo na hora H eu disse-lhes lá epá vocês vão acreditar não vou estar a procurar eu disse-lhes que era a hora H portanto a Bitcoin mais ou menos devia estar eminente a sua saída desta zona eu até pensava que ela ainda ia cair e sair só posteriormente sair para cima mas aquilo que nós estamos a ver é que estamos a ver um breakout novamente desta estrutura desta bear flag esta enorme bear flag que aqui estava em formação muito semelhante a bear flags anteriores portanto é bom isto que está a acontecer é bom fazermos um novo alto mais alto mas eu não vou ficar contente com isto eu quero mesmo passar esta zona dos 24.200 se tivermos um retracement agora vamos pensar assim ok temos um retracement temos uma queda tivemos uma rejeição obviamente não é bom mas não deixa de ser minimamente normal reparem estamos a moving average aqui de 9 períodos a fazer de suporte a 21 períodos também esta vela de imbalance esta zona média pode ser uma zona de atração e nós podemos perfeitamente cair nessa zona e temos também a zona de retração de fibonacci que está neste momento a rondar os 22.000 na retração de 0.5 os 21.723 da retração de 0.618 que é a golden zone portanto se nós cairmos aqui esta zona que é também uma zona de suporte reparem com 15 de junho de 2022 e foi resistência 8 de julho também estamos apenas a fazer um baixo mais alto um retracement muito saudável e a dar gasolina para se calhar para um breakout mais firme mas se for já hoje se for já hoje e amanhã não vou dizer que não e obviamente que vamos ficar satisfeitos se tal acontecer muita atenção à zona aqui dos 25.400 e acima de tudo muita atenção à zona dos 28.000 temos um CME gap lá e esta toda esta resistência muito grande que aqui está eu para já não estou bullish de todo eu continuo a achar que estamos numa tendência descida isto para já até a prova em contrário é nada mais nada menos do que um bounce ok a falar de das altcoins vamos olhar aqui um pouco para a dominância da BTC da BTC exatamente aqui dizer o que é que estamos com um duplo fundo e estamos eu acho que vou olhar isto numa perspectiva semanal ok estamos com um duplo fundo estamos com indicadores a chegar ao fundo também e estamos a fazer um martelo invertido que por norma pode ser uma vela de inversão reparem nós tivemos um anterior a 27 de junho que tivemos essa inversão mas depois não se confirmou e estamos a atingir um order block na semanal portanto toda esta zona aqui deste OB é uma zona reativa obviamente pode vir até cá abaixo à zona dos 41% mas entre os 42.9% e os 41.54% toda esta zona eu acredito que vamos ter uma reação do preço do preço disparate do gráfico pelo menos para atacar esta zona aqui dos 43% portanto não me seria não ficava de todo espantado se na próxima semana virmos uma vela verde ou pelo menos nas próximas semanas começámos a atacar esta zona aqui superior portanto a Bitcoin ganhar terreno às altcoins até porque reparem estamos aqui de uma forma bastante pronunciada porém lembro-me sempre de Ethereum eu falo as coisas mas depois lembro-me mas atenção Alex olha Ethereum olha Ethereum e Ethereum pode começar a pumpar e Ethereum atenção se Ethereum continuar a subir provavelmente vai levar os altcoins também para cima e vamos ver esta tendência de descida mas eu estou a falar apenas e só para o gráfico e nada mais está bem? por fim acho que não é mais nada não é nada exatamente não é mais nada ah mentira há aqui mais uma coisa também que eu queria vos falar sobre o que está a acontecer que é muito importante vamos só mudar isto no instante vamos passar para moving average de 200 períodos na semanal e aquilo que nós podemos ver é que estamos perante olha ficou branco peço desculpa mas não interessa acho que vocês conseguem ver também ah BLX não esta não está atualizada a BLX tem um atrasse esta está atualizada reparem bem estamos num momento crítico passar acima da moving average de 200 períodos na semanal e isto é a linha mãe de todas as linhas móveis ok para a Bitcoin reparem serviu sempre de suporte é um digamos assim um marco histórico para a Bitcoin e este era muito preocupante do que estava aqui a acontecer portanto subirmos acima dessa moving average vai ser algo muito positivo para o mercado olha aqui logo para este order block portanto dá-me logo a sensação que nós vamos até esta zona pelo menos assim de uma forma crua parece que vamos claramente aqui atacar a zona dos 29 a zona dos 32 e depois continuar a cair mas isto é bastante positivo o que está a acontecer está bem e agora pronto estamos entusiasmados estamos contentes o mercado está a subir e agora é a altura que eu vos peço para não olhar para a próxima semana mas para vocês olharem para os próximos anos ok então vamos olhar aquilo que o Rui publicou na nossa sala do mercado tradicional que está acessível para um trial de uma semana se assim entenderem já sabem podem ir ao meu bot que está na descrição deste episódio mas os membros premium têm sempre acesso a esta informação e o Rui é um excelente analista nomeadamente de mercado tradicional portanto aquilo que ele foi ver a título de curiosidade o que é que aconteceu ao SP500 nas últimas quedas portanto reparem aqui nesta recessão nós de 1929 tivemos uma queda durante dois anos e meio e a recuperação demorou 24 anos a acontecer e tivemos uma queda de SP500 de 75% na década de 70 tivemos uma queda que durou um ano e oito meses e tivemos uma recuperação que durou sete anos e seis meses e a queda foi de 47% depois tivemos na recessão da .com da bolha das informáticas no que é que nós tivemos uma queda de um ano e oito meses e uma recuperação que levou dois anos e meio que levou dois anos e meio e tivemos uma queda de SP500 a 49% reparem aqui 49% 49% na recessão do subprime em 2008 foi uma queda de um ano e três meses e tivemos uma recuperação que durou cinco anos e meio que foi bastante tempo e tivemos uma queda do SP500 de 57% e aqui tivemos a recessão do Covid em 2020 uma duração de dois meses a recuperação seis meses e uma queda de 34% e aquilo que nós temos neste momento temos a recessão do Money Printing de 2022 duração até agora seis meses recuperação não fazemos ideia mas temos até agora uma queda de 24% ou seja a conclusão que nós tiramos daqui é que podemos estar a meio do caminho certo portanto é preciso ter muito cuidado com euforias com entradas à maluca porque as coisas podem de facto ser difíceis para o mercado cripto e para todos os mercados obviamente que pode haver um decoupling obviamente que a Ethereum vai influenciar obviamente que a regulamentação se surgir pode ser positiva e pode ajudar obviamente temos o Alving em 2024 obviamente que a Bitcoin foi criada exatamente para estes momentos mas tenham sempre os pés no chão e se calhar tirando aqui o mundo cripto é pá chegou a altura de terem uma postura minimamente defensiva e se calhar não entrarem em loucuras em gastos superficiais nas vossas vidas porque as coisas de facto vão encarecer bastante principalmente já nos próximos meses para quem tem crédito de habitação e pronto meus caros julgo que está tudo o episódio foi longo mas acho que foi bom não vou fazer episódio amanhã eu não posso segunda-feira vou fazer um episódio porque eu depois para a semana também vou entrar de férias mas antes de ir de férias quero fazer um episódio tá bem portanto beijinhos e abraços e vemos-nos para a semana tchau